gente eu tô aqui no lugar hoje no lugar só de bromélio desde que a gente pega a estrada é bromélias bromélias e bromélias olha a maravilha gente a altura disso aqui é e elas são lindas é daquelas que elas são laranja dentro ó são bem laranjado e dá um cacho imenso claro que não vai dar pra chegar lá né gente é mas eu vou mostrar aqui pra vocês né a maravilha das bromélias né já passei por várias né por vários tipos de bromélias e ali ó tem uma florindo ali quando ela tá daquele jeito ali gente ela tá florindo então tem um cacho bem grande lá dentro né quando ela fica laranja assim que novinha ela é assim ó mas pro ano que vem ela já solta flor ó essas aqui ó olha que lindíssima né e tem as velhas que já que já deram né olha que árvore linda gente olha olha o tamanho disso aqui ó e olha aqui ó olha bromélia tem outro florindo aqui ó vou mostrar pra vocês aqui ó eu vi ó ó tem outra laranjada lá dentro ó pode ver pra vocês verem que ela aquela lá tá soltando flor deve tá com cacho de flor mas não tem como chegar ali por causa dos espinhos mas tem na beirada depois eu faço outro vídeo eu já fiz um vídeo de uma com flor né e depois eu vou mostrar pra vocês olha aqui olha essa mudinha aqui eu tô querendo levar pra mim gente essa muda aqui ela tá muito linda ó e já tá começando ficar laranja as pontinhas dela ó acho que ela até vai florir logo olha deixa eu ver olha lá ó gente eu vou levar essa muda aqui pra mim ó uma muda dessa aqui já tá suficiente né e tem lá ó a mudinha nova ó levar ó a mudinha o ano que vem florir né gente então vou encerrar aqui o vídeo ó olha que lugar maravilhoso gente olha olha aqui a altura dos eucalipto olha uma imensidão ó de eucalipto né olha olha a delícia pai gente dá vontade de ficar aqui não voltar mais pra casa sabe dá vontade de ficar aqui gente um abraço aí se inscreve no canal deixa seu comentário ativa o sininho para receber novos vídeos eu agradeço aí gente né me dá uma força aí no canal né deixa seus comentários um joinha e para reforçar o canal aí e um dia muito abençoado sucesso no canal de vocês recebo meu abraço né e tô aqui ó mostrando pra vocês a maravilha né a maravilha de um lugar lindo encantador né de muita paz muitas bromélia muitos pássaros vocês estão ouvindo aí no no vídeo né muitos pássaros então abraço aí fica com deus